Música Foco só com B, we people TV, predictions Chamo-se, eu já disse que não vai dar Meu da mão tá aqui, para de rosar Se continuar-se eu não vou aguentar Pois o teu terracho tá-me a levar Não, tá-me a levar É só coiare Sei que o seu é perfeito, chamo-se Me agarras de um jeito gostoso Me agarra com forças, chamo-se Nossa novela tá de gosto Tô tipo tambora solteira Meu da mão feita e da rasteira Vou ser solta de brincadeira Bem solta vou fazer besteira Meu da mão vem dançar comigo Me agarras do jeito bandido Porque eu quero é estar contigo Meu beijo é me apertando Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Sei que o seu é perfeito, chamo-se Me agarras de um jeito gostoso Me agarra com forças, chamo-se Nossa novela tá de gosto Tô tipo tambora solteira Meu da mão feita e da rasteira Vou ser solta de brincadeira Me solta vou fazer besteira Meu da mão vem dançar comigo Me agarras do jeito bandido Me agarras do jeito bandido Porque eu quero é estar contigo Meu beijo Meu beijo é me aperta Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Oh, não Meu vício 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 O que é isso? Tchau, tchau.